Nayara Moura está ao vivo comigo aqui no Balanço Geral, vai trazer mais informação sobre as vítimas desse acidente envolvendo aí dois ônibus e um terceiro veículo. Esse terceiro veículo já foi identificado, Nayara? Boa tarde. Oi, Aloares, boa tarde a você também, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, parece que seria um caminhão, viu, Aloares? Eu tô aqui com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o Tiago Queiroz, que vai contar mais pra gente, né, sobre esse acidente. E o que que teria acontecido nesse momento, até porque tudo isso, porque provavelmente os veículos estavam colados uns nos outros, né, superintendente? Boa tarde pro senhor. Esse terceiro veículo seria um caminhão mesmo? Boa tarde, Nayara, boa tarde, Aloares, boa tarde a todos. Sim, os indícios que nós temos até o momento indicam que seria um caminhão baú que transitava à frente do ônibus azul que colidiu na traseira do ônibus branco. É uma preocupação muito grande da PRF nessas férias em julho a quantidade de colisões traseiras que nós temos visto. Nós recomendamos sempre que os veículos transitem mantendo uma distância de segurança razoável entre os veículos da frente. Nesse caso, foram encontradas marcas de frenagem que indicam que o ônibus que transitava atrás não guardou, ou possivelmente não guardou uma distância de segurança do veículo da frente. Porque ali, esse trecho da rodovia, na verdade, a BR-060, ela tem um acostamento considerável, né, porque a gente vê que algumas rodovias quase não tem acostamento. Já na BR-060, não. Tem um acostamento bom, por exemplo, pra parar no caso de problemas mecânicos, como foi o caso do ônibus. Então, o erro tá primeiro dos veículos estarem muito próximos uns aos outros, o que dificultou na hora desse caminhão frear. E aí, o que vinha atrás não conseguiu. Exatamente. Falando sobre o acostamento, outra orientação que a PRF passa, ao parar o veículo no acostamento, além de ligar o pisca-alerta, a segurança, a sinalização deve ser feita complementarmente com o triângulo de sinalização, numa distância também segura, ali, de 30 metros, talvez até 80 metros, para que fique bem sinalizado qualquer situação de socorro, de atuação mecânica, socorro de passageiro. Sempre que precisar usar o acostamento, essa necessidade de uma boa sinalização. Ali a gente vê uma soma de fatores, né? Nos parece que o veículo que parou foi rapidamente olhar ali a fumaça no fundo do veículo, não deu tempo de sinalizar. O veículo, o ônibus azul, não guardava uma distância de segurança, e o caminhão baú teve que fazer uma frenagem brusca, e então também, para atirar para o acostamento, para não bater, acabou ocasionando o acidente. Agora, superintendente, isso é importante o que o senhor está falando, porque o que tudo indica? Que na hora que o ônibus parou no acostamento, o motorista desceu, imediatamente os dois, né? E já abriram ali a parte mecânica do carro, né? E nessa hora que eles abriram, foi quando veio o outro ônibus e acabou acertando um motorista que, infelizmente, acabou morrendo no local, e o outro ainda continua grave no hospital. Nesse momento, o primeiro ato deveria ser sinalizar com o triângulo depois de mexer no carro? Exatamente. No ônibus, no caso? Exatamente. Em primeiro lugar, sempre que parou o veículo no acostamento, para verificar qualquer situação mecânica, qualquer situação de socorro, qualquer... O veículo foi imobilizado sobre a via, no acostamento, a primeira providência é fazer a sinalização segura, com o pisca-alerta, complementada pelo triângulo de segurança, a uma distância razoável, no mínimo 30 metros, para depois olhar o veículo, né? Essa é a recomendação da Polícia Rodoviária Federal e o que preconiza o Código de Trânsito Brasileiro. Agora, superintendente, a gente está no mês de julho, mês de férias, a gente sabe que muitas pessoas pegam a estrada, né, acabam optando por locais mais próximos. Como que está? Já dá para trazer algum balanço, né, de acidentes, até mesmo mortes nas rodovias aqui? Nessa operação férias, durante todo o mês de julho, nós já registramos um pouco mais de 100 acidentes. Tivemos 21 mortos até o momento, é um número que nos preocupa bastante. E outra situação, a gente percebeu que a maioria dos acidentes são saídas de pista, colisão frontal e colisão traseira. O que isso significa? Significa que o motorista ainda está fazendo uma viagem, está adotando um comportamento imprudente no trânsito, não está desenvolvendo a velocidade compatível com a via, está excedendo a velocidade, não está guardando a distância de segurança do veículo que vai à frente, isso demonstra ansiedade, não está planejando corretamente as ultrapassagens, né. Então, tudo isso colabora para o aumento do número de acidentes, além da quantidade de pessoas usando as rodovias federais. Nós estamos aí com cerca de 3 milhões de turistas transitando pelas rodovias federais do estado de Goiás. Então, o aumento do número diário de veículos requer do motorista uma atenção redobrada nas suas viagens. Isso é importante também falar, superintendente, sobre o excesso de velocidade, porque parece que o motorista só respeita quando dói no bolso. A PRF tem fiscalizado bastante as principais rodovias, inclusive para pegar esses flagrantes de excesso de velocidade, mutando, né, quem, enfim, comete qualquer infração de trânsito na rodovia, porque às vezes o motorista pensa, ah, não tem radar aqui, eu estou num ponto distante, mas pode ter um carro da PRF. Exatamente, a PRF está posicionada nos principais pontos críticos de acidente, nos principais fluxos turísticos, né, de destino turístico do estado. Para vocês terem uma noção, nós já flagramos mais de 3.700 imagens de excesso de velocidade nessa operação férias, já fizemos mais de 150 autos de infração de alcoolemia, de embriaguez no trânsito, nesses vários pontos do estado. Já flagramos mais de 260 pessoas sem cinto de segurança, o que eu considero um número absurdo, porque esse é muito básico. E, por incrível que pareça, flagramos mais de quase 60 pessoas, 60 motoristas transportando crianças fora da cadeirinha, o que é uma preocupação muito alta da Polícia Rodoviária Federal. Tá certo, superintendente, Thiago Queiroz, muito obrigada pelas suas informações. O Luares, o superintendente aproveitou para trazer um balanço, né, da operação férias aí da PRF, e os números são assustadores, como ele diz, as pessoas continuam não usando cinto, continuam cometendo excesso de velocidade, continuam também, né, não usando a cadeirinha com crianças, que a gente sabe que a cadeirinha, ela realmente salva vidas. Então, fica aí esse alerta também ao motorista. Você viu, uma parada para olhar um problema mecânico, que até então poderia ser muito simples de resolver, acabou se transformando numa tragédia, né, medidas ali de todo mundo envolvido podiam ser tomadas, desde o distanciamento até mesmo a sinalização adequada do veículo. Luares. Obrigado, Nayara, obrigado, superintendente. A gente continua aqui acompanhando, né, uma tristeza, infelizmente, olha que a gente pode considerar que a gente está no meio do período de férias, né, ainda tem aí uma semana e meia, duas semanas para a retomada das escolas, das aulas e tudo mais, e a gente tem que torcer para que cenas assim a gente não volte a mostrar aqui. Obrigado, viu, Nayara?